Espírito, enche a minha vida Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Espírito, enche a minha vida Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Nas minhas mãos eu quero levantar Nas minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar ек человека Amém 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 Tchau.